Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra! Tá tudo vindo a louca! Aê! Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que voce tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Só que você tá com medo Então chupa, então chupa Esse é o meu barulho DJ Magro, porra Não, 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 DJ, ele já tá ostentando o beat, porra Tá tudo vida louca Sacoalha, 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 sacoalha pirei Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Já que você tá com medo, então chupa